Fala, galera do clube! Como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados para profissionais da área da saúde. Tema de hoje, morte súbita na população atleta. O que você, médico, precisa saber? Vem comigo! Galera, hoje, para a gente conversar sobre esse assunto, eu trouxe dois especialistas que vão nos auxiliar a percorrer todos os pormenores desse tema tão importante na nossa atualidade. Vou começar apresentando o Bruno Vazanese, bacharel em esporte, graduado em medicina pela PUCAMP, especialista em clínica médica pelo NEP, Botucatu, especialista em cardiologia pelo Dante Vazanese, em cardiologia do esporte também pelo Dante, mestre em cardiologia pelo IDPC USP, médico do esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício, fundador do Futebol Peneira, Central Cardioesporte e Cardioesporte Center. Vou apresentar também nossa segunda convidada, Letícia Horta, graduada em medicina pela UFMG, especialista em clínica médica, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, fez fellow em cardiologia do exercício pelo INCOR-FMUSP, é pós-graduada em medicina do exercício e esporte pela Rede Mater Dei, doutorando em cardiologia pelo INCOR-USP, docente na próxima pós-graduação da medicina do esporte e exercício na Rede Mater Dei de Saúde, é sócia da Arroba Central Cardioesporte, esportista e apaixonada por todos os esportes, todos os tipos, não é, Letícia? Bem-vindo ao Clube da Cardio Podcast. Obrigado pelo convite, Pâmela, agradeço muito, estou honrado de estar aqui com vocês, você, o Clube da Cardio, colegas Dante Pazanese, são bastante importantes aí no cenário da cardiologia nacional, especialmente na internet, né, divulgando muitas informações de qualidade, a gente espera contribuir com vocês hoje aqui. Obrigada pelo convite, Pâmela, também é um prazer estar aqui falando com vocês, né, junto com o Bruno, falando sobre um assunto bem em alta agora no momento, né, e que a gente precisa de sempre estar revendo e estar discutindo sobre isso devido à tamanha importância mesmo. Exatamente. Já vou começar perguntando para você, Letícia, auxiliar a gente na definição do que é morte súbita. Como que a gente define? Sim. Bom, então a gente segue principalmente a definição da Organização Mundial de Saúde, que define morte súbita como um evento, uma morte que ocorre de forma inesperada, subitamente mesmo, de causa natural, né, e que acontece até uma hora do início dos sintomas, se for um evento presenciado, ou até 24 horas do início dos sintomas, se for um evento não presenciado. Então essa é a definição da OMS de morte súbita. Perfeito. Um contrasenso que às vezes as pessoas pensam que é só durante o evento, ali no pico do, no quanto a pessoa está fazendo exercício, mas isso pode se tender até 24 horas. Muito interessante. Alguma... Pode falar. Interessante complementar em relação a isso. Então, por ter um tempo curto de uma hora presenciada, às vezes a gente tem inclusão de pessoas nos estudos com horas a mais, como seis horas, por exemplo, incluindo mortes súbitas abortadas, tá? Então, não só as pessoas que evoluíram para óbito, tá? Então, tem estudos que só incluem essa população, mas outros que incluem também os que tiveram morte súbita abortada e sobreviveram depois. Muito interessante. A gente estava conversando e você comentou algo sobre a diferenciação, sobre o que a FIFA falou sobre essa definição. Na verdade, o que a FIFA fala, a FIFA tem um programa, parece que realmente um treinamento em emergência que a gente teve acesso pela internet, assim, do que compõe esse treinamento. E eles têm um documento mesmo sobre os atendimentos de emergência dentro de campo, por exemplo. E eles estão bem claros, assim, na questão da morte súbita, no atendimento a uma parada cardiorrespiratória. Então, eles enfatizam bastante a questão do reconhecimento. Então, se a gente chama o atleta, né? Se ele tem um colapso e aí a gente chama ele, chama pelo nome, faz um toque, ele não responde, ele tá irresponsivo, a gente tem que entender que ele tá em uma parada cardiorrespiratória e iniciar o fluxograma de atendimento. Eles chamam atenção pro fato de poder ter movimentos respiratórios, poder ter movimentos do corpo, mas se o atleta está irresponsivo, a gente tem que entender que ele está em parada cardiorrespiratória. Isso a FIFA deixa muito claro em todos os documentos que a gente viu. Muito interessante, porque é um órgão não da saúde, se posicionando de uma maneira de conduta, pra reconhecer, parece bastante uma recomendação da AHA, por exemplo, né? Quando a gente vai falar de BLS, da American Heart. Por que que vocês acham que só a FIFA, ou tem outras entidades que se posicionam também em relação a isso, ou é exclusivamente a FIFA que se posicionou com essa orientação? Acho que o que a gente viu atualmente foi só o da FIFA mesmo, mas a gente tá trazendo essa questão da FIFA porque teve esse evento recente no futebol. Mas esse reconhecimento, esse fluxograma de atendimento, ele é uma coisa universal, né? Em qualquer caso de parada cardiorrespiratória, então isso vale tanto pra população geral, quanto pra qualquer outro tipo de esporte. A gente falou da FIFA principalmente porque teve esse evento recente. Recente, entendi. É interessante destacar nesse sentido, Câmela, que os Estados Unidos são, obviamente, pioneiros e fazem muito bem essa parte em algumas modalidades. Então, tá institucionalizado isso no NFL, por exemplo, na Liga de Futebol Americano. Teve lá um caso recente de um commotion courts, que foi extremamente bem atendido, até ter evoluído sem sequelas. A gente tem exemplos focais em algumas federações de fazerem um processo muito bem feito pra estimular o reconhecimento e a execução da ressuscitação cardiopulmonar com muita precisão, né? Então, a gente precisa massificar isso agora. Os documentos estão prontos, as informações estão disponíveis, entendeu? O treinamento, ele já também já não é tão difícil de você conseguir. Agora, a gente precisa executar isso na prática de forma maciça. Excelente. Bruno, eu vi recente você dando um parecer pra um jornal, né? E você comentou sobre as estatísticas, porque a tentação que o leigo tem, inclusive eu vi pessoas comentando isso na internet, é que esses casos têm aumentado. E eu achei interessante a sua colocação. O que você tem a dizer sobre o índice ou a estatística dos eventos nos últimos 20 anos? A gente sempre fica com essa sensação na medida que a gente começa a ter maior divulgação dos casos. Então, se antes você tinha um jogador de futebol búlgaro que morreu de morte súbita, você nem sabia. Se você tem jogador de basquete da China, você não tem ideia. Agora, se ele morre lá em 15 minutos, você já está sabendo, entendeu? Já está nas páginas dos jornais, etc. Então, isso é uma questão. A gente tem um acesso à informação muito mais rápido. A gente tem dificuldade na execução de trabalhos com dados robustos sobre esse tema, mas é importante enfatizar, Bruno, no que a gente tem disponível. E aí estou falando de dados da NCE americana, dados dos registros do Reino Unido, Japão. Não há, repito, não há, de novo, não há nenhuma evidência de que está aumentando o caso de morte súbita em atletas, inclusive no período pós-pandemia do Covid, tá? E principalmente relacionado à vacina, não há nenhuma evidência de que essa medida populacional ocasionou aumento de morte súbita em atletas. É óbvio que você colocou uma possibilidade de uma causa de morte súbita. Então, o indivíduo que faz o Covid, ele pode ter uma miocardite e evoluir com morte súbita? Pode. A miocardite é um efeito colateral possível, é um evento adverso possível de uma vacina? Sim. Mas do ponto de vista populacional, das estatísticas dos grandes trials, isso não aconteceu. Inclusive, na casuística da NCE, dos esportes escolares americanos, o número de causas de morte súbita após 2020 foi zero, causado por Covid. Então, talvez alguém morra por Covid realmente, mas isso não é importante na nossa casuística. Perfeito. Então, é o poder realmente da mídia, da comunicação, o encurtamento das distâncias que tem possibilitado essa maior notificação dos casos. E por isso a gente está aqui hoje discutindo esse assunto. Acho que a medicina do esporte e exercício também vem se desenvolvendo nesses últimos 20 anos, né, Bruno? Com novas diretrizes, diretrizes americanas, europeias, a nossa brasileira, sempre trazendo junção entre cardiologia, a medicina do esporte, o pessoal da Pneumo. Então, é multifatorial e é muito bonito estudar tudo isso. Bruno, conta pra gente por que o atleta morre. O que que acontece pra esse atleta que a gente espera ser um antro de saúde? O atleta, ele é a performance máxima, né? Então, ele tá em pleno condicionamento físico. A gente entende como, o leigo ainda entende como a pessoa muito saudável. O que que acontece pra essa pessoa incorrer, ter o evento de morte súbita? O que que pode acontecer? Na grande extensa, a maioria das vezes, na maioria das vezes, o atleta que morre, Pamela, ele morre vítima da cascata da morte súbita, que a gente fala. Então, é um indivíduo que tem um substrato, ele tem uma doença que não foi diagnosticada, ou ela é uma doença oculta, né, que não é passível de diagnóstico, muitas das vezes. E ele encontra, no exercício físico de alta intensidade, no esporte competitivo, um gatilho para o desenvolvimento de um ataque à arritmia, via de regra, ali, uma fibrilação ventricular, que o leve à morte súbita. Tá? Então, é importante ressaltar que a gente consegue fazer uma triagem muito boa na avaliação pré-participação esportiva para encontrar o substrato. A Letícia vai comentar um pouquinho para a gente mais para frente sobre isso, mas nem sempre é possível. E aí, a gente faz novamente menção honrosa aí aos esforços para ressuscitação cardiopulmonar. É importante destacar também que nem sempre é só o exercício físico sozinho, que é o gatilho. Muitas vezes, ele está associado a outras condições. Por exemplo, o uso de esteroides anabolizantes em dose suprafisiológica, o uso de estimulantes, fedrina, cafeína em excesso, e dentre outros, né. Ações de vida, enfim, estresse mesmo do dia a dia, tudo isso além de condições ambientais, né. Desidratação, distúrbios eletrolíticos, uma série de estímulos adrenáticos excessivos. Então, uma série de condições inerentes a alguns esportes ou hábitos de vida que podem cursar com essa cascata aí. Interessante você comentar sobre essas outras condições que vêm associadas, porque a gente tem falado bastante do atleta profissional. Então, são condições onde você assegura que ele não faz uso dessas substâncias que gerariam doping, certo? Então, ele está ainda cercado por certas condições que a gente entende que, se acontece uma morte súbita ou uma morte súbita abortada, a causa realmente vão ser outras causas como as causas cardiológicas, mas o que a gente também tem visto são atletas amadores em campeonatos que não são exatamente com regras direcionadas, como os esportes profissionais, mas que também ocorrem eventos. E aí entra tudo isso que você comentou. Então, esse uso de substâncias, enfim. E a gente também tem visto casos assim, né, Bruno? Sem dúvida nenhuma. Isso faz parte pra gente, na rotina da cardiologia do esporte, da anamnese esportiva. Então, cada vez mais o cardio geral, o endócrino, o médico do esporte vai ter que ter um foco muito importante nesse prisma, tá? Principalmente pra quem se dedica a esportes competitivos ou tem um treinamento intenso. Às vezes ele nem compete, mas ele quer ser o mais forte da academia, por exemplo. Sim. Ele se dispõe a correr vários riscos. Isso gera várias condições que você, muitas vezes, não consegue controlar. Pensa assim, Pamela, você vai lá, vou basear minha avaliação exclusivamente numa prova de esforço feita no laboratório que dura de 8 a 12 minutos, num ambiente com ar-condicionado, é tudo regulado. Aí ele vai pra rua, é um atleta de endurance que não se hidrata adequadamente, que não tem estratégia de reposição hidroeletrolítica se necessário. Enfim, tem várias condições, várias especificidades que precisam ser muito bem revistas. Aí você pode gerar outros gatilhos que não só o exercício isoladamente, que contribuem pra rodar essa cascada. Excelente. Eu só vou acrescentar uma coisa, porque a gente tá falando e o que a gente tem de trabalho é sempre com um atleta profissional, né? Com alto rendimento. Isso, o que a gente fala, não serve pra população geral, mas a população de esportistas hoje também é muito grande. E esses esportistas, muitos deles treinam com volume, com intensidade e competem muito próximos de um atleta profissional. E nesses casos, por exemplo, a gente realmente não tem tanto esse controle que, igual você falou, do doping, de uma orientação mais correta do uso de substâncias, por exemplo, estimulantes, doses elevadas de cafeína e outras substâncias também que eles podem fazer uso, né? E mesmo de uma avaliação sistematizada. Então, a gente fala do esporte profissional, mas o grupo de esportista amador é muito grande também e tá sob o mesmo risco. Exatamente. Eu, como cardiologista... Só uma ressalva rápida, que a gente deveria ter falado isso no começo, mas que a gente tá falando de atleta, a gente tá falando de esporte competitivo, de chegar em primeiro, de atropelar os outros, que é coisa que o nosso público faz, entendeu? Nós não estamos falando de atividade física pra promoção de saúde, mesmo exercícios até que incluam um grau de treinamento em uma intensidade mais alta. Nós estamos falando de chegar em primeiro, de superar limites, tá? De levar o coração e o sistema cardiovascular até as últimas consequências, tá? Exato. Isso é importante ser pontuado realmente. E eu, como cardiologista geral, atendo no consultório esse público esportista que a Letícia comentou. Eu não tenho tanto contato com atletas profissionais, que eu acho que já perfaz a especialidade de vocês. E, mesmo assim, é o que vocês estavam comentando. Existe uma exigência dessa pessoa em ser o melhor mesmo assim. Eu tenho pacientes que são atletas crossfit, então, nas suas modalidades, querem ser os melhores, querem competir, querem ganhar, querem extrair o melhor de si. Então, existe o espírito do atleta nessa pessoa. E ela vai, por vezes, sem recomendação ou sem orientação, realmente, aos seus limites, aos seus extremos. E tudo que a gente está conversando hoje, realmente, sobre a morte súbita na população atleta, a gente está falando de profissionais. E a gente, como cardiologista geral, vai conseguir levar todo esse aprendizado na avaliação desse paciente no consultório, mesmo que ele seja um esportista adequando para a nossa linguagem, né? Adequando para o que a gente vai pesquisar nesse paciente e até encaminhar para um especialista como vocês, se a gente tiver dúvida, não é verdade? Conta para a gente, eu queria saber, Brunão, dos gatilhos, ou dos substratos, na verdade, que a gente tem para fazer, para acontecer esse evento de morte súbita, ou a cascata da morte súbita que você comentou. O que precisa acontecer, de fato, para que isso ocorra? Em relação aos substratos, a gente tem diversos. A gente tem substratos anatômicos, elétricos, isquêmicos, genéticos, congênitos, né? Então, assim, a gente precisa ter uma avaliação bastante criteriosa para poder chegar nesse diagnóstico. Muitas vezes, inclusive, ele nem vem na primeira avaliação. Classicamente, Pamela, a gente divide um corte de 35 anos. Esse recorte aí veio de uma casuística dinamarquesa, que mostrou ali que, a partir dos 35 anos, isso teve validação externa, obviamente. Isso mostrou que, depois dos 35 anos, a gente tem uma evidência maior de DAC como principal causa de morte súbita. E essas condições congênitas e algumas adquiridas, como cardiopatias, doenças anatômicas que cursam com isquemia, como a origem anônima de coronárias, ponte miocárdica, doenças elétricas primárias, essas condições acabam fazendo com que a gente tenha esses diagnósticos preponderantes em indivíduos mais jovens, tá? Mas é interessante pontuar que isso daí depende muito da casuística, da localização da população que a gente está falando, da idade do grupo incluído no estudo, da metodologia de coleta de dados. Então, aquela máxima de dizer que menor que 35 anos, a cardiopatia hipertrófica é a principal causa de morte súbita, isso tem que ser visto com muita reserva, tá? Esse é um dado que a gente já começa a trocar bastante. Por quê? Ele veio basicamente de estudos americanos. Os americanos, a gente vai comentar mais pra frente, eles nem fazem eletrocardiograma de rotina pra todo mundo. Então, obviamente que a gente aumentou muito a capacidade de diagnóstico de hipertróficos nesse caminho. E também depende muito da coleta dos dados, tá? Então, além da gente diagnosticar mais, depende de coleta dos dados. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o pessoal do Reino Unido, como que funciona? Eles têm poucos hipertróficos na casuística de morte súbita deles. Por quê? Porque lá existe um sistema hierarquizado de patologistas. Então, pra ser notificado no grupo lá da cardiologia do esporte, tem que ser uma morte que aconteceu e foi avaliada por um patologista cardiologista do grupo deles. Então, imagina que no interior da Inglaterra teve uma morte súbita e o patologista local falou que aquilo ali era um hipertrófico. Acabou. O diagnóstico tá selado, ele não vai subir na hierarquia da avaliação pra ser avaliado pelo patologista do grupo da cardiologia do esporte. Ou seja, você acabou de perder uma causa de morte súbita por um hipertrófico. Então, isso impacta um pouquinho na casuística deles. O outro ponto é o rigor do patologista cardiologista pra cravar uma doença. Então, ali quando você vai ver as causas de morte súbita, a maioria delas são causas inexplicadas. E, obviamente, aí a gente vai ter bastante doença elétrica primária, né? Você vai fazer a anatomia patológica padrão, você não vai encontrar nada. Só a gente vai comentar mais pra frente um pouquinho sobre biópsia molecular. E, sim, eles são muito mais criteriosos. Por exemplo, pra você dar um diagnóstico de hipertrófica na anatomia patológica, tinha que ter um rigor do número de lâminas acometidas com desarranjo milfibrilar por tantos porcento. Então, você poderia ter uma variação de critérios ali, né? O mesmo patologista podia falar que aquilo é só uma hipertrofia não caracterizável ou falar que aquilo é um hipertrófico. E isso dá um distúrbio na análise dos dados. De toda forma, acho que isso é uma coisa mais pra especialista mesmo. A ideia é dizer que, menor que 35 anos, procure causas estruturais, elétricas e congênitas. Perfeito. Interessantíssimo esse ponto. A gente não sabia dessa inclusão de dados. Isso faz total diferença porque a gente sabe das casuísticas dos países, né, Bruno? Muito interessante. Por exemplo, os americanos, na maior casuística deles, incluem dados de prontuário, relatos de médicos, anatomia patológica, é claro, relato de jornal. Então, assim, é difícil, né? Tem uma discrepância aí complicada. Então, quando alguém fala que morreu de morte menor que 35 anos é por hipertrófica a principal causa, eu falo, calma um pouquinho, vamos entender o que tá acontecendo. Entendi. Excelente. Então, maior de 35 anos por esse estudo dinamarquesa, a gente pensa em doença coronária? Menor do que isso, a gente pensa em acometimento estrutural, pensando em hipertrófico, desplasia ritmogênica do VD. Você vai ter DACA em jovens também, né? Ele perfaz também uma porcentagem, mas ela é muito menor. Conforme a idade avança, maior a probabilidade de você ter uma doença causada por DACA, uma morte causada por DACA. E as canalopatias que você comentou pensando no coração que estruturalmente não tem doença, ele vai ter, né? A gente vai entender que talvez exista um substrato ali de canalopatia. Exercícios com gatilho, Bruno. O que a gente deve, quando você fala disso, o que você quer dizer com isso? O que a gente tem que pensar? O exercício pode ser uma coisa tão boa? Pode ser um gatilho pra... É, esse daí merece um podcast. Um evento catastrófico acontecer. A gente, é importante, pra começar essa fala, Pamela, a gente tem que ressaltar que exercício de alta intensidade deve ser estimulado na população geral, que a taxa de eventos em atletas é muito, muito baixa. Ela é minimizada por uma avaliação rotineira, que se chama avaliação para participação esportiva. Isso posto, a gente... É a cascata da morte súbita. Então, a gente sabe que o exercício, ele pode ser o gatilho, né? Pode ser a fagulha pra um barril de pólvora que não foi visto, tá? Então, é nesse sentido que a gente fala de exercício como gatilho. Porque as pessoas acabam ficando com medo, e eu sempre falo isso também. Veja, o objetivo... A gente vai fazer uma avaliação, deve sempre ser avaliado aqui no consultório, enfim, com o paciente, mas o foco nunca é fazer esse paciente não fazer exercício. O cardiologista, o que a gente quer é que as pessoas se mexam, façam o exercício. Então, não é um discurso de terrorismo mesmo. Você tem toda a razão, porque essa não é, de longe, a nossa intenção. E quando a gente fala de causas, como que a gente pode deixar as principais causas mais claras para os nossos ouvintes que fazem consultório, que, por vezes, atendem, não tem especialistas como vocês, mas que, por vezes, estão ali diante de profissionais, de atletas ou de população esportista, que faz, sei lá, ele faz uma ultramaratona, né? E ele não vai ter acesso, às vezes, aos especialistas. O que a gente deve pensar de rastrear? Na verdade, essa parte vocês vão falar depois, né? Vamos falar das principais causas, então, para a gente ter na cabeça. Ó, das principais causas, então, é o que o Bruno realmente acabou de falar. Então, apesar de a gente falar, a gente continua, a gente segue um pouco essa divisão de menor que 35 anos, a gente vai pensar em maiores as possibilidades, né? De uma miocardiopatia hipertrófica, ou outras miocardiopatias, cardiomiopatia ritmogênica VD, VE, origem anômala de coronária, que em algumas casuísticas é a segunda principal causa, outras causas, outras também. E a partir de 35 anos, principalmente doença arterial coronariana. Isso não quer dizer que não aconteça, por exemplo, uma morte subterima de 35 anos por uma hipertrófica, ou por uma canalopatia, mas principalmente por DAC. E da mesma forma, o contrário. E uma causa que a gente tem que lembrar sempre, também ter atenção, é miocardite. Novamente, esquecendo a história da vacina, miocardite é uma doença que sempre aconteceu, ela não apareceu com Covid, nem com a vacina do Covid, mas é uma causa adquirida. Então, a gente tem sempre que também levar em consideração, nos dois grupos, e é uma causa relativamente comum. sim, essa sim, mais próxima da gente, que não é especialista, a miocardite, e a gente acaba sendo de extrema importância, porque ela pode ser piorada, é uma patologia que pode ser piorada com o exercício. Então, porque tem isso também, que vocês comentam, sobre as doenças que podem ser pioradas com o exercício, elas podem progredir devido ao exercício, como talvez a gente já sabe, a desplasia ritmogênica do VD, e a miocardite também entra nesse ponto. A miocardite é uma recomendação, uma restrição mesmo, a prática de exercício físico, em vigência de uma miocardite. E uma outra coisa também que a gente tem que lembrar de investigar nos pacientes, no dia a dia de consultório, é o uso de substâncias, drogas, e principalmente, infelizmente, atualmente, o uso de esteroide anabolizante, devido às alterações, consequências cardíacas, já completamente estudadas, bastante estudadas, estabelecidas, podem levar a fibrose miocárdica, tanto trombose coronária, mas também fibrose miocárdica por lesão direta, e a fibrose miocárdica é um substrato para desencadear a cascata da morte súbita. Perfeito. Uma pergunta para vocês do consultório, como é que vocês abordam esse paciente, que vem, ele está querendo melhorar a performance, e ele faz uso, por exemplo, de esteroides anabolizantes, sem uma indicação precisa por hipogonadismo, realmente, porque a gente sabe que, muitas vezes, acaba tendo uma grande desculpa na ausência desse diagnóstico. Como é que vocês abordam no dia a dia esse paciente, porque eu sei que é uma dificuldade para a gente, certo? É uma dificuldade, realmente. E aí, nessa abordagem, acho que a gente tem dois grupos, assim, de usuários. Então, tem aquele grupo de gente que está usando e sem nem saber que está usando. Então, nesse caso, a gente explica, tenta explicar, mostra as consequências mesmo, orienta, e talvez seja o grupo mais fácil de realmente suspender o uso. E aí, tem o outro grupo, que é o usuário sabendo o que está usando. Às vezes, ele sabe das consequências ou não. Acho que o nosso papel é realmente orientar, explicar o risco do uso. E aí, ele junto com a gente decidir se ele vai suspender ou não. Não é fácil, realmente. É bem difícil, principalmente esse segundo grupo. mas, infelizmente, assim, esse problema é nosso do cardiologista, grande parte do cardiologista, e é realmente nosso papel tentar, tentar fazer ele entender e, quem sabe, realmente mudar de ideia. Em alguma medida, lembra um pouco o atendimento do tabagista, do usuário de drogas também. Quando uma pessoa está decidida a não parar, eu vou ao tabagista, ele vai falar, eu vou continuar fumando independente do que você me fale. Você vai ter o seu discurso tentando demorrer essa ideia, obviamente, mas, é muito mais hoje com um tom de empatia, viu, Pamela? Um tom de, até, respeito, porque não adianta você confrontá-lo com agressividade. Seu objetivo é proteger esse atleta, esse atleta, desculpa, esse usuário. Então, até tem uma recomendação do ACC sobre isso, tá? Falando que, o atendimento empático, ele é muito importante para essa população e talvez seja a forma que você tenha para tentar contornar e controlar o grau de risco que ele tem. É óbvio que ele está exposto, né, assim como existem outras drogas, mas, talvez, talvez não, certamente, essa é a melhor abordagem a ser adotada, sem dúvida. excelente. Compartilhando um caso meu, assim, isso que o Bruno falou é muito importante, você acolher e ser empático e o que a Letícia comentou de mostrar os riscos e, ao longo do tempo, esse paciente, era um colega, inclusive um colega médico e, enfim, ao longo do tempo ele passou comigo, pô, eu estou fazendo uso de anabolizante e eu estou preocupada porque eu já tenho 40 anos, eu quero que você me acompanhe nesse aspecto. Então, eu falei para ele, olha, tem os riscos XYZ, não acredito que seja realmente indicado para você no seu caso, mas estou aqui, vamos junto. Então, fizemos toda a análise cardiológica dele e, ao longo dos meses, no final de um ano, realmente ele optou por cessar o uso e eu fiquei muito mais tranquila, fiquei muito mais feliz, mas, eu percebi que é isso, Bruno, você, estar junto, se colocar ali junto com esse paciente que, na verdade, o que ele quer às vezes é um objetivo esportivo, às vezes é um objetivo estético, mas a gente está ali e o nosso parecer é unânimo, né, entre nós aqui, cardiologistas, a gente quer proteger esse coração, proteger esse paciente. Então, fiz esse... Outra coisa que eu faço bastante, viu, Pamela, que é interessante para até, a gente pode até gravar um dia sobre esse assunto. Tem uma estratégia que eles usam muito que chama empilhamento, né, que eles associam drogas, alguns tipos diferentes de esteroides anabolizantes ou outras drogas associadas nas mais diversas doses. E, inclusive, com a inclusão de esteroides anabolizantes de origem absolutamente duvidosa, né, sem nenhum controle laboratorial, contrabandeado, e por aí vai. então, talvez, já que você, num cenário que você não consiga tirar essa ideia dele, conseguir explicar para ele a importância dele tentar não empilhar ou dele usar doses menores ou dele comprar um produto com uma procedência melhor que seja o paliativo aí. Excelente. Redução de danos e estar ali junto com esse paciente, né, Bruno? Ah, e trabalho multiprofissional também, né, muita especialidade. é parte da urologia, da parte hepática, da parte psiquiátrica, enfim, aí é, vocês sabem muito bem o número de colaterais que tem essa prática deles aí. Exatamente. Gente, eu queria que vocês comentassem com a gente sobre as estratégias que a gente pode ter para, por exemplo, avaliar esse paciente, né, avaliação pré-participação extremamente, eu falo que é um dos momentos mais importantes da consulta, como é que a gente deve fazer essa avaliação pré-participação? Vocês têm um modelo que vocês seguem ou existem nuances diferentes de acordo com a população que você está fazendo essa avaliação? Existe, sim. A avaliação pré-participação, antes de falar, não significa que ela tem que ser feita somente antes de começar. Ela é pré-participação, mas ela pode ser feita a qualquer momento. esse é só o nome que ela ganhou. E é uma avaliação que, assim, ela não pode ser banalizada nem pelo esportista, o atleta e nem pelo médico. Às vezes o médico também vai achar que é só um atestado para liberação para atividade física e não é. É realmente o momento da gente conhecer, né, aquele indivíduo, esse atleta, da gente investigar história atual, história prévia de doenças, sintomas atuais, sintomas prévios, entender se usa alguma medicação, se está em uso de alguma substância, história familiar também, que é uma coisa muito importante nessa avaliação. O exame físico, habitualmente, que a gente faz com uma avaliação cardiológica mesmo, e aí entra a questão dos exames complementares. Aí existe uma certa divergência nas escolas, né, os Estados Unidos, a escola americana, ela recomenda somente essa anamnese, exame físico, e a escola europeia já recomenda a realização de pelo menos um eletrocardiograma. Aqui no Brasil, a gente segue a diretriz europeia, de realizar pelo menos um eletrocardiograma. E a gente sabe que nessas, pensando no atleta profissional, né, por exemplo, no futebol, em grandes clubes, acaba se fazendo mais do que isso. Então, acaba se fazendo teste ergométrico e ecocardiograma também. Mas, pelo menos, anamnese, exame físico e eletrocardiograma. Isso vem muito lá da Itália, o grupo, né, a escola italiana lá de cardiologia do esporte, fez aí um trabalho que mostrou que com a adoção da realização do eletrocardiograma lá nos anos de 1980, se não me engano, a redução da ocorrência de morte súbita foi gigantesca. Então, a partir daí, a gente faz pra, eles fazem pra todo mundo e a gente segue essa mesma linha. Excelente. O que eu percebo na minha prática é até, a gente pode falar do Brasil, né, então, italiano, americano e brasileiro, o que eu vejo dos colegas, de maneira geral, é até um excessivo pedido de exames. Às vezes, a gente nem acessa direito na avaliação pra participação a parte de antecedente familiar, às vezes, a gente nem questiona tanto isso dessa pessoa, mas a gente vê um pedido absurdo, assim, de exames, realmente, e até tô falando de, às vezes, é uma situação, eu sou ecocardiografista, então, eu faço muito eco, né, e aí eu falo pra pessoa, por que eu tô fazendo eco? Ah, é porque eu vou começar, vou fazer educação física, e às vezes, você olha lá na relação de exames, um eco, um teste ergométrico, às vezes, eu já vi pedido de ressonância, a ressonância, assim, acho que as pessoas, é um exame que tá mais acessível, mas as pessoas acabam, os colegas acabam, não sei, priorizando pedir muitos exames, ao invés de, realmente, direcionar. vocês têm também essa impressão do excessivo número de pedidos de exames ou não? Em termos de população geral, acho que talvez seja um pedido pra mais mesmo, né, não, pra, assim, um indivíduo jovem, saudável, que não tenha nenhum sintoma, que vai iniciar uma atividade física de leve a moderada intensidade, ele não precisa mais do que realmente uma variação médica, um eletrocardiograma. Agora, se ele já tá pensando num exercício com uma intensidade mais alta e atleta mesmo, né, que realmente, igual o Bruno falou, a gente tá falando agora de atleta que leva seu corpo no limite, então, talvez, nesse grupo, sim, vale a pena a gente ser um pouco mais permissível nessa realização de exame, mas, em termos de população geral, realmente não. Perfeito. E, Letícia, como que a gente pode correlacionar algumas alterações que a gente encontra nos exames, por exemplo, no eco e na ressonância, alterações que a gente encontra, eletrocardiograma mesmo, de pacientes que estão atletas, e, às vezes, como é que eu vou diferenciar de patologias que possuem o início ali ou um overlap de situações? Como é que eu diferencio esses dois momentos desse diagnóstico? Como é que eu sei se eu estou diante, eu vejo, para quem está ouvindo a gente, eu vejo um aumento de espessura do miocárdio no eco, por exemplo. É um cara que faz endurance, vamos supor. Tá, como é que eu sei se esse é um coração de atleta e se esse realmente ou não é o início de uma miocardiopatia hipertrófica, por exemplo. A gente que faz exame, muitas vezes, a gente fica muito na dúvida o miocárdio hipertrabeculado, um aumento realmente da espessura. Às vezes, a gente se utiliza de algumas tecnologias para nos auxiliar para dar até o laudo, porque num paciente que é normal, eu vou escrever que é o cardiograma normal ou compatível com atividade física, mas eu estou vendo só o eco, eu não estou vendo eletro, eu não estou vendo nenhum outro dado e nem dados clínicos. Então, assim, para mim, como especialista, eu acho difícil e queria que você comentasse um pouco sobre isso, esse overlap de diagnóstico entre coração de atleta e cardiopatia mesmo. Isso, muitas vezes, é realmente um desafio, até para a gente que lida bastante com isso. Mas a primeira coisa, a gente tem que ver se a alteração, ela condiz com o treinamento desse atleta. Então, por isso que a gente, fala também que coração de atleta não é para quem quer, é para quem pode fazer. Então, não é todo mundo que vai fazer. Então, a gente tem que ver primeiro se o esporte, se a história de esporte desse indivíduo, ela condiz com a alteração. Então, como você mesmo falou, esportes de endurance realizados por muitos anos, maior volume, maior intensidade, podem levar a uma dilatação, de uma certa dilatação cardíaca, mas geralmente preservando função sistólica, função diastólica. Ao contrário, os esportes de força são, ocorrem, podem gerar principalmente uma hipertrofia miocárdica ali, mas uma hipertrofia miocárdica concêntrica, que seria talvez o que realmente confundiria a gente com uma miocardipatia hipertrófica. Então, a gente tem que ver a história do esporte que ele faz e a alteração. E aí, dependendo também da espessura. Então, talvez você realmente precise de lançar mão de outras propedeuticas, além do ecocardiograma. Então, talvez uma ressonância para ver melhor essa musculatura, fazer medidas melhores, né? A gente fala que entre 13 e 15 milímetros ali no septo, a gente fica numa zona cinzenta, que é o que realmente nos dá dúvida. A partir de 15, a gente já realmente pensa mais numa cardiopatia hipertrófica mesmo. Outra coisa que a gente pode utilizar é um teste cardiopulmonar, né? Ou uma errosprometria. Então, indivíduos, né, bem condicionados vão ter VO2 elevado, vão ter pulso de oxigênio normal, por exemplo, numa errosprometria, ao contrário de um outro paciente que, por exemplo, que não apresente isso. Tem uma capacidade aeróbica aí, um VO2 um pouco menor. Então, a gente já fala mais a favor de ser uma doença do que ser uma adaptação ao exercício. E outros casos, quando a gente faz isso tudo e mesmo assim ainda tem dúvida, a gente pode lançar a mão do destreinamento. Então, pedir pra esse atleta destreinar, né, pra ver se essa hipertrofia, por exemplo, ela regride. E aí, regredindo, fala a favor aí também da adaptação, se não regredir, é a favor de doença. Perfeito, é isso mesmo. Ô, Pamela, nesse sentido aí, quando vai começar uma turma nova de Fé ou de residente comigo, eu começo brincando assim, qual é a condição que pode fazer o coração alaia a QT, dilatar, hipertrofiar, hipertrabecular, dilatar átrio, dilatar VD, qual que é? Sejam bem-vindos à cardiologia do esporte. Essa é a nossa graça de existir, certo? Então, é o grande, como a gente bem colocou, é o nosso grande desafio, né? Além de prevenir morte súbita, que é o nosso ato mais nobre, o nosso grande desafio diário é saber se é o exercício que tá causando aquilo ou se é uma doença subjacente. Exato, e eu lembro que na nossa sessão lá da CardioSport do Dante, por vezes eu via a discussão entre vocês, né? Eu era R1, o Bruno era R3 na época, e com essa dúvida mesmo, ia pra vários exames adicionais, discussão em Heart Team, né, Bruno? e porque tem casos que realmente ficam muito nessa área cinzenta. A gente do ECO acaba... Mas cada vez menos, desculpa te interromper, cada vez menos a CardioSport é paternalista. Antes, o médico, ele era o senhor da razão, ele afastava, ele liberava, assumindo a culpa, a culpa não, desculpa, a responsabilidade sozinho. Hoje não. Hoje a gente tem zonas que você não consegue, mesmo após uma investigação extensa, ter certeza absoluta. Aí entra uma conversa em Heart Team e uma decisão junto com o paciente. Excelente. A gente ajuda hoje também, Bruno, o fato da gente poder usar mais o teste genético, né, que também hoje ajuda nessa diferenciação também, nos casos selecionados, claro. Perfeito. Exatamente. Vocês querem comentar um pouco sobre essa parte dos testes, ou...? Eu acho que a gente poderia focar mais na morte súbita, porque a particularidade genética, ela é bastante extensa na questão... Tem que ser específica, né, Bruno? E dentro da avaliação pré-participação esportiva, ela tem um uso muito selecionado. Verdade. E cauteloso. Exatamente. Só, eu ia comentar que na parte do eco, a gente tem utilizado muito o strain. Então, strain global longitudinal do ventrículo esquerdo, strain do átrio esquerdo. Então, a gente tem utilizado o VD, tem sido nossos auxiliares ali na beira do leito, né, fazendo o exame desses pacientes para nos auxiliar naquele coração que a gente entende que não tem doença, que é só uma adaptação ao exercício. A gente espera encontrar strains medidas normais, medidas preservadas de strain. Então, nos auxilia muito. Então, aos colegas que por vezes pedem o eco, se tiver disponibilidade de já fazer um eco com o strain, é interessante, porque a gente ali consegue deixar isso no laudo, né, deixar tudo bem, um estudo bem mais completo do que só o ecocardiograma comum, se houver essa dúvida no caso, né? Sim. Ontem mesmo, eu estava atendendo jogadores do São Paulo, eu recebi um laudo de eco falando sobre a origem das coronais. Então, veja que é uma avaliação que foi feita adicional, né, não é, não costuma ser padrão, que me tira, pelo menos na origem, né, pode ter um trajeto posterior, mas na origem das coronárias estava normal. A gente sempre olha. Então, isso me ajuda muito, me ajuda muito. Ajuda muito. Ainda mais que a terra já não é a vida, né? Me ajuda muito. Eu sempre, a gente sempre olha, é no, basicamente, é no parisernal, eixo curto, ali na válvula órtica, a gente olha de onde está saindo o ócio da esquerda e o ócio da direita. Principalmente nos jovens, às vezes eles vão fazer uma avaliação ali, que eu nem comentei, vai entrar, vai jogar futebol em algum clube regional, do bairro, alguma coisa do tipo, eles vão fazer essas avaliações e a gente consegue ver, consegue ver, eu falo que, às vezes a gente consegue ver a bifurcação da DA com a CX e eu falo, tá vendo? O ECA tá quase na hemodinâmica ali, mas muito importante. Muito legal isso, porque essa é uma das causas mais prevalentes nos pequenos, tá? Então, ela vitima muito, até pra pequenininho. Imagina o trauma pra família, você perder lá um jogadorzinho de futebol de 10 anos de idade, então, você pode salvar uma vida, cara, com a ECA CARD. Com certeza. Às vezes a gente não escreve, geralmente a gente não escreve no laudo, mas a gente sempre olha, assim, mas, por exemplo, o strength... Por favor, escreva. É, então, em sumorizações, viu, gente? Eu vou escrever, quando for de pedido pra, do card de esporte, eu vou escrever, então, porque a gente sempre... Eu coloco no pedido, geralmente mesmo. É, eu não sei se alguém lê, mas eu coloco. lê. Ai, Bruna, a gente ama quem pede, quem faz. A gente olha, assim, quantas vezes já não peguei uma doença mega devastadora e o pedido do ECA era só ecocardiograma? Aí eu falo, poxa, dá uma dica pra mim, me ajuda. E a gente sempre lê, assim, então, por exemplo, se é pra avaliação de exercício, atleta, coisas do tipo, tem coisas diferentes que a gente olha, e às vezes a gente não vai ter no pedido, mas a gente fica ali conversando com o paciente, tentando descobrir o que que exatamente ele foi fazer. Se é na sua rotina, se não, porque a gente consegue no ECO dar dados pra vocês que vão auxiliar vocês até pra às vezes nem pedir outros exames ou escolher algum exame mais específico, né? E o que que eu vou perguntar pra vocês agora? Ah, uma coisa muito importante que eu acho que, assim, faz todo o diferencial. A gente tá falando de morte súbita, morte súbita, morte súbita, tá? Falamos de causas, diagnóstico, como é que a seta, né, na avaliação pré-participação, como é que a gente investiga esse atleta, mas e lá, quando acontece um colapso, como a Letícia comentou, no campo, como que esse atendimento deve ser realizado? Vocês já comentaram ali das orientações da FIFA, mas eu queria que a gente focasse realmente nesse momento importantíssimo do que a gente tá falando da cascata de morte súbita. Isso. Então, como a gente falou, a avaliação pré-participação esportiva, ela consegue rastrear algumas doenças, mas ela realmente não vai rastrear tudo. E junto com o que o Bruno falou anteriormente da questão dos gatilhos, a gente tá num ambiente, por exemplo, na hora da prática, lá na hora de um jogo ou qualquer outro esporte, que a gente não tem controle da temperatura, está o dia, a umidade, sabe se ele está hidratado, não está. Então, tem outros fatores além dessas causas adquiridas. Então, existe ainda, mesmo com uma avaliação pré-participação esportiva normal, existe ainda um risco aí. Então, a gente tem que ter um fluxo de atendimento para um evento súbito, né? Então, qualquer esporte, qualquer jogo, tem que ter equipe adequada, treinada, né? E com os fluxos muito bem estabelecidos. Então, por exemplo, falando especificamente da FIFA aí que eu citei no início, a FIFA recomenda que logo antes do jogo, que além dos médicos em campo, tenha uma equipe médica fora, dentro do estádio, né? mais fora do campo, já tem que estar combinado. Se ocorrer algum evento, quem que vai entrar? E aí, eles reforçam a importância do reconhecimento da PCR, né? Da parada cardio-inspiratória. Então, o indivíduo que teve um colapso lá no meio do campo, um colapso sem ter tido choque com nenhum outro jogador, estava sozinho, caiu, está irresponsível, não atende chamado ao toque, ele não responde, a gente tem que esquecer se ele está respirando, se não está, se tem movimento do corpo ou não e iniciar a manobra de ressuscitação cardio-pulmonar. Então, chamar ajuda, então lá, não precisa de esperar o juiz, se o indivíduo caiu, não precisa de esperar o juiz autorizar a entrada em campo, a equipe médica já pode entrar, reconhecer ou iniciar imediatamente, chamar ajuda, pedir para chamar a ambulância, iniciar as compressões, torácidas e pedir para buscar o DEA, que é outra coisa que já tem que estar, que é obrigatório ter no estádio, às vezes até as equipes médicas em campo tem que ter um DEA, então chegou o DEA, chegou o DEA, instalar ele imediatamente, se o indivíduo estiver num ritmo chocado, ele precisa receber um choque o mais rápido possível, tem trabalhos aí até mais recentes que mostram que um choque realizado em até dois, três minutos, a taxa de sobrevivência é próxima de 100%, então isso tudo tem que, isso tem que estar muito bem combinado antes de um evento, por exemplo, um jogo, mas isso em qualquer outro evento esportivo, né, tem que ter o DEA, tem que ter equipe treinada e capaz de fazer esse atendimento. Excelente, eu tive 10 anos no pré-hospitalar, sou uma apaixonada pelo SAMU e por vezes o que eu percebi é que nesses anos por vezes eles convidavam a gente das ambulâncias, né, para trabalhar em eventos, festas, não só eventos esportivos, mas, enfim, eventos grandes que precisam ter uma ambulância e as pessoas acham e até empresas que se dizem empresas de ambulância, elas acham que uma ambulância que tem um médico, ela é uma ambulância avançada ou ela é uma ambulância completa. Por vezes eu entrei em ambulâncias e não tinha nada e aí eles falaram não, mas tem você. Eu falei, tá bom, eu sou a médica, mas eu sozinha não faço nada. Se eu não tenho uma mala de médico com material para intubação, com drogas de PCR, uma adrenalina, enfim, não adianta. Se eu não tenho um DEA que fica na nossa básica, na nossa ambulância básica, fica um DEA e na nossa avançada fica um monitor completo, isso sim configura uma ambulância avançada, né, a mala do médico com todas as medicações, o monitor cardíaco e o médico. Agora, diversas vezes eu vi isso acontecer e eu acho que a gente precisa chamar atenção disso nesse episódio de que as coisas precisam ser muito sérias, porque se eu tenho, posso ter uma ambulância, estou falando de uma ambulância não preparada para realizar esse tipo de atendimento, é um problema. Então, eu posso ter profissionais ali capacitados, porém, ausência do DEA, o DEA salva vidas, a gente sabe, inclusive o SAMU faz um trabalho importantíssimo com a população leiga para pegar o DEA e instalar só isso e chamar ajuda, porque isso salva vidas. Se um leigo consegue instalar o DEA e salvar vidas, o que dirá o profissional que deve reconhecer como você falou? Então, primeiro, os instrumentos devem estar disponíveis para esse atendimento e segundo, enfim, igualmente importante, essa equipe, como a Letícia comentou, deve ser uma equipe treinada, uma equipe preparada. Com certeza, vocês, quando se formaram, foram convidados a trabalhar em ambulâncias e em eventos esportivos. Eu não sei, eu fui convidada muitas vezes. O atendimento básico é uma competência que devia ser da população geral, principalmente do médico, principalmente do médico. Para quem estiver ouvindo e que tem costume de trabalhar, por exemplo, em eventos, mesmo em eventos esportivos, que não é só campo, tem várias outras formas e que geralmente tem ambulância. estão aí, corrida, tem corrida de rua, mais de uma todo final de semana e geralmente tem ambulância. Então, quem trabalha nesse tipo de evento, o Bruno já até fez, eu fiz, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício tem um curso de atendimento de urgência e emergência no esporte, que é um curso também super bacana, que passa por diversas possibilidades de acontecimentos de acontecimentos aí no esporte. Imagina, uma desidratação, hipertermia, né? Exatamente, hipertermia, hipotermia, mercúrio, PCR em campo, tudo quanto é coisa, concursão, que também é uma coisa super comum no esporte, então é um curso super completo também para quem, geralmente, quem participa desses eventos poder fazer. eu fiz, já tem um ano e pouco, o Brasco Bruno já fez também e é realmente uma forma de treinar, né? Com certeza, e o ACLS, estar em dia com o ACLS, se o colega médico aqui, acho que é um apelo, nossos ouvintes são médicos, né? É um apelo para o colega médico, vai trabalhar nesse tipo de evento, saiba que geralmente não acontece nada, mas e se acontecer? Você está preparado? Se a resposta for sim, ótimo, vá para o seu plantão tranquilamente. Se você não está preparado, capacite-se, como a Letícia comentou, faça um curso ou ACLS, BLS, ou o curso que ela comentou sobre o atendimento no esporte, por quê? Como a Letícia comentou, dentro de uma competição, várias coisas que não só, né? Um trauma, porque a gente pensa muito em trauma. Ah, o trauma eu vou conseguir resolver, mas e outras coisas? Será que você vai conseguir identificar? É uma população diferente, né? Eu falo para os pacientes também, assim, vai participar de algo, por exemplo, muitos esportistas, vai participar de uma corrida, de uma maratona, de uma coisa um pouco maior, vai lá conhecer antes, vai saber se a prova vai ter um serviço de emergência, se tem uma ambulância adequada, porque se geralmente tem uma ambulância, talvez já vai ter um local para ser referenciado, porque nem as provas hoje, né? Esses eventos, pecam muito também no serviço de atendimento que eles oferecem, sabe? Então, é importante quem participa conhecer e uma coisa, assim, que eu sempre lembro de falar também, é, por exemplo, no caso de indivíduos com cardiopatias, por exemplo, uma cardiopatia hipertrófica. Você já começou, já explicou, mas ele opta ainda por fazer alguma atividade ali que não deveria, sabe? Às vezes jogar um futebol, que é uma coisa que a gente restringe. Eu sempre falo, então, você conta para a equipe que joga com você para ter ciência de uma possibilidade dessa e onde você joga, você vai lá perguntar se tem um distribuidor externo automático para, se por acaso acontecer alguma coisa, ter alguma forma de atender. Pamela, só para reforçar alguns pontinhos nesse tema que é muito relevante, a Letícia discursou aí brilhantemente, plano de ação é muito importante, tá? Então, a gente fala de futebol, futebol é a modalidade com maior investimento e tem 22 atletas atuando em campo. Quantos atletas tem numa maratona? Qual é o espaço de cobertura da equipe médica de uma maratona? Qual é o serviço de referência da pessoa que colapsa na maratona? E das que colapsam, porque pode ter vários atendimentos simultâneos. Aí vem coisas básicas que muitos esquecem. Esse ideia tá carregado? A bateria tá ok? Tá com pilha no larinho? O ideia tá quantos minutos de mim? Coisas assim que a gente tem que saber na ponta da língua pra você ter uma ação ordenada pra poder... Afinal, já você tem treinamento e o ideia não tem bateria. Exatamente. Ainda não vai funcionar. Então, você vai ficar massageando. Às vezes, a pá tá usada, não tem a pá a pá tá usada, com a colada, entendeu? Cabo que não acopa, cabo incompatível. Já vi isso acontecer, não conecta. Não. A outra marca, por exemplo. Sim. Então, isso tudo é básico, mas primordial. Outro aspecto fundamental a gente ressaltar é que muitas vezes, eu até trouxe uma colinha aqui, muitas vezes, e de forma mais comum, a apresentação não vai ser de um indivíduo que não responde, que não se mexe, com os olhos fechados, já pararam. Excelente, Bruno. Excelente. Porque as pessoas confundem tudo, né, Bruno? Vê um tremor, aí já acha que a condução esquece que pode ser um baixo débito, esquece que pode ser uma PCR. Isso. Tem um trabalho no esporte, uma videoanálise de 50 casos, a grande maioria aconteceu durante ou após imediato um esforço, a grande maioria tinha movimentos corporais, eles caem ou tropeçando, torcendo a perna, vamos dizer assim, encambaleando, dificilmente ele bacota, vamos dizer assim, ele cai no chão. Muitas, várias partes dele caem na posição pronada. Dos que foi possível análise, 100% tinham os olhos abertos e os possíveis analisados, tá? Então, e a gente tem vários casos no futebol disso. Dos que foram analisados, 100% com movimentos respiratórios, sendo que praticamente metade deles, desculpa, de 32, 28 com movimentos respiratórios até normais. Olha, não era o gasping, né, Bruno? Não era o gasping que a gente conhece. Isso, o gasping na progressão da parada ele vai evoluir para um gasping, quando ele está com esse movimento respiratório mais normal, né? E também é uma grande parcela deles aqui fazendo movimentos corporais, né? Mioclonias, ou até fazendo movimentos tônico-clônicos de forma mais abrupta. Então, pessoal, colapsou, esquece. atende como parada, se não for, não vai acontecer nada, entendeu? Só vai talvez massagiar uma pessoa que tenha pulso e aí você resolve depois. Exatamente. É muito melhor que você que você tem uma salva. Excelente, gente, esse acho que é um dos pontos altos desse episódio, além das causas, etc, porque precisa reconhecer o que a Letícia bateu na tecla e tratar. Vamos continuar? Brunão, conta pra gente sobre o que que tem por vir relacionado à morte súbita. você acha que a gente vai ter padronização da nomenclatura, de definição, o que que você diz pra gente do futuro dessa catástrofe que pode acontecer, né, dessa entidade da morte súbita no atleta? Pra começar essa fala, eu preciso ressaltar que a morte súbita é o evento mais trágico que a gente tem na vida humana, né, quando ela tá televisionada, né, com milhares, milhões de vezes de pessoas assistindo, ela é trágica, triste, mexe com a gente, tira o sono, ainda mais quando a gente vê que talvez as coisas pudessem ter sido diferentes. Então, Pamela, posto isso, a gente precisa ainda evoluir bastante, é um tema palpitante na cardiologia do esporte, né, a gente gosta muito, a gente estuda, a gente lê, e publicações saem cada vez mais, mas é importante que houvesse um consenso internacional de, primeiro, definição de morte súbita, segundo, exigência de padronização de atendimento em campo, tá, aqui eu tô falando de esporte de alto rendimento, tá, não tô falando de você exigir algo que inviabilize o esporte como promoção de saúde ou vida em comunidade, tá, tô falando de televisão, de grandes eventos, esse tipo de coisa, é, qualificação profissional, sem dúvida, tudo isso que a gente conversou, acesso à DEA, treinamento de pessoal, tudo isso é fundamental, estudos que, é, promovam ali a qualificação, o melhor aproveitamento da avaliação pré-participação esportiva, isso também a gente tá sempre buscando, né, pra fazer a melhor custo de efetividade possível, pra evitar onerar o sistema, mas também trazer informações que salvem vidas, tá, isso é muito importante. É, queria ressaltar também, Pâmela, que a necrópsia no Brasil é muito pouco disponível, e quando ela tá, muitas das vezes, numa qualidade não adequada e que também não te soluciona o teu problema. Então, a gente não tem casuísticas nacionais, né, talvez aqui a gente tenha outras causas de forma mais prevalente, que a gente poderia atuar localmente pra prevenir, isso a gente não tem, e no ambiente de um cenário ideal, a inclusão da necrópsia molecular, né, vou pincelar rapidinho, basicamente, isso daí vem da medicina forense, é você buscar causas através da análise de secreções, né, saliva, sangue, o que for possível, cabelo, o que seja, pra ver o que aconteceu naquela causa daquela morte, né, foi um envenenamento? Não sei. Foi um coração que tinha uma TV catecolaminérgica? Não sei. Mas o fato é que isso daí agrega em diagnóstico de 15% a 35%, mais ou menos, e quando a gente tem análise dos familiares, né, então você tem um irmão lá do que o cara tá vivo ainda, você pode chegar até com 40% de esclarecimento diagnóstico de doenças da causa daquela morte súbita. Então, um valor extremamente alto e muito válido. Sim. E também, outra coisa muito legal, né, que a gente possibilita hoje em alguns cenários bem selecionados, implantar um CDI após a morte súbita e estudar isso, ver como vai ser a evolução, né, quais são as condições que a gente consegue liberar com mais segurança, então tudo isso tá crescendo muito na nossa área de estudo pra trazer mais segurança e proteção pro praticante. Excelente. Dá pra fazer episódios só sobre as patologias de causa, né, de morte súbita, dá pra falar só um episódio sobre os atletas atualmente que fazem uso do CDI, né, Bruno? Tem alguns casos, inclusive no futebol, de atletas que fazem uso do CDI e estão no esporte competitivo, mas acho que o foco hoje da nossa discussão realmente era permear a morte súbita das suas causas ao seu reconhecimento e também trazer isso além da população atleta, que é a especialidade de vocês, pro conhecimento do cardiologista como um todo, porque, como a gente bem comentou, esses pacientes estão por aí e a gente precisa reconhecer em quem que a gente deve atuar, como fazer essa avaliação, que é, acho que, um dos pontos-chave que eu ressalto do episódio é a avaliação, que é a participação, que a Letícia comentou, né, que se a gente tiver isso bem documentado na nossa cabeça como cardiologistas, a gente vai conseguir entender muito bem onde o nosso paciente está pra ele fazer a sua atividade física, pra ele, quantas pessoas estão, graças a Deus, o esporte, ele está muito mais presente na vida das pessoas, então, que bom, e que bom que a gente também está estudando mais e consegue dar mais segurança, o grande lance, eu dentro do SAMU, quando a gente fala de medicina gerada remota, é tudo que a gente pensa é em preparar, o plano A, o plano B, o plano C, então, segurança, eu acho que esse é o grande, grande ponto, e, obviamente, evitar a morte súbita nessa população de atletas que a gente, como o Bruno comentou, é extremamente, é uma tragédia mesmo e a gente quer evitar a todo custo, né, Bruno, que isso realmente aconteça. Queria as considerações finais de vocês para o nosso episódio de hoje. Bom, eu queria agradecer novamente o convite, primeiro podcast que eu estou participando, foi super bacana a conversa aí, lembrar quem está ouvindo, lembrar, convidar quem está ouvindo, acho que, acredito que seja, a maioria sejam médicos mesmo, talvez cardiologistas, que gostem da área de cardiologia dos esportes, que se interessem por essa área, ou quem já atua, mas quem ainda não atua e gostaria a acompanhar a gente no Instagram, Central Cardio Esporte, eu e o Bruno estamos lá, tentando realmente estar bem presente, falar sobre conteúdos da nossa área, porque é uma área de atuação, não chega a ser uma subespecialidade, é uma área de atuação relativamente nova no Brasil e que as pessoas realmente conhecem pouco, mesmo o cardiologista conhece pouco, então a gente, o nosso objetivo é sempre trazer os temas para a discussão, a gente tenta fazer bastante interação com casos, discussões de casos clínicos, de exame, então convidar todo mundo que está ouvindo a gente aí para acompanhar e conhecer mais também da área. Bom, muito bem, Pamela, agradeço profundamente o convite, foi muito bom o papo, acho que repleto de informações extremamente ricas para todos os ouvintes, é um tema muito importante, ressalto aí que esporte bem feito, bem avaliado, o ato praticante bem avaliado deve ser plenamente estimulado e que as fortes súbitas elas vão continuar acontecendo, infelizmente, mas que elas aconteçam no cenário de que foi feita uma avaliação de um atleta e que ele tenha tido um atendimento adequado, certo? reforço o convite para todos seguirem a gente lá na Rupa Central Cardio Esporte e agradeço novamente o convite. Um abraço. E olha, precisamos, eu que agradeço vocês pela disponibilidade, todo mundo tem uma vida super corrida, Bruno está em Itu, Letícia está em BH e eu aqui em São Paulo, então estamos aí juntos para gravar esse episódio, eu agradeço a disponibilidade de vocês e a gente pode já antecipadamente aqui um convite no ar para vocês para falar da especialidade de vocês para o colega cardiologista que queira seguir nesse caminho da Cardio Esporte, como que é o dia a dia de vocês, a gente pode gravar isso em outro momento porque com certeza é algumas perguntas que a gente recebe lá na nossa caixinha, sabe? E a gente pode comentar um pouco do dia a dia da vida de vocês para os nossos ouvintes. Sigam então arroba Central Cardio Esporte. Acertei? Acertou, perfeito. Bom, conteúdos, não é que a Letícia falou, a gente tenta, não gente, eles não tentam, eles fazem, é muito bom, o Bruno sempre coloca, vocês sempre colocam testes ergométricos ali para a gente avaliar, e aí, libera ou não libera, pede mais exames, está normal ou não está? Eu adoro, eu fico lá, meu Deus, deixa eu ver se eu vou acertar. É muito bom. A gente particularmente gosta desse formato de discussão, né, Bruno, de conduzir o caso, acho que a gente aprende muito dessa forma do que só teoria. Com certeza. E só soltando um spoilerzinho aí para quem chegou até aqui, um podcast longo, mas em breve a gente vai ter novidades nesse sentido, de um trabalho bem prático para quem tem interesse em cardiologia do esporte. pronto. Aí você vem aqui no podcast de novo contar e convidar para todo mundo e convidar para participar. Combinadíssimo. Combinado. Agradeço vocês, para você que nos ouviu até aqui nosso muito obrigada, deixe a sua avaliação sobre esse episódio na sua plataforma de streaming, seja no Spotify, Deezer, onde você estiver. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, deixe seu like também, se inscreva no nosso canal, vídeos todas terças e quintas aqui com novidades da cardiologia. Siga a gente no Instagram Clube da Cardio e também no Instagram do podcast arroba Clube da Cardio Podcast. Eu te vejo no próximo episódio. Um beijo. Tchau.